Música Entrevista coletiva com o atacante Biel, Manuel Messias pergunta se as condições da maioria dos gramados tem prejudicado o seu futebol, Biel. É, prejudica um pouco o campo, né? O nosso estilo de jogo é bola no chão, mas estamos fazendo o possível para sempre estar aprimorando em jogar em campo ruim, que não é o nosso caso de jogar em casa, mas vamos aprimorando para sempre estar fazendo os três pontos que é a mais importante. Pergunta de Nilson Luiz e Gabriel Gomes. Nesse início de temporada você se tornou uma peça importante de ataque do Bahia. São três gols, uma assistência em sete jogos. Como você avalia o seu início de temporada, tanto na parte física como técnica? Fico feliz pelo começo de temporada. Começar agregando é sempre muito bom. Venho trabalhando bastante para sempre estar à disposição do Bahia e fico feliz pelos três gols, pela assistência, mas muito mais pelo desempenho da nossa equipe que está se aprimorando no começo do ano. Jailson Barão na pergunta. Biel, você fez um gol, mas o treinador reclamou do excesso de individualismo na última partida da equipe. Como resolver essa questão em tão pouco tempo entre um jogo e outro? É, isso é verdade. Começou a ficar muito individualista no meio do jogo, mas a base de recuperar isso aí é só na conversa. O Bicê conversou com nós e tenho certeza que no próximo jogo vamos dar o melhor resultado. Pergunta de Edésio Gomes e Bruno Guena. Como você avalia a sua adaptação ao clube e ao esquema de Renato Paiva? O esquema do Renato Paiva é muito bom. Sempre me agradou, já conhecia um pouco antes. É do jeito que a gente gosta, que é bola no chão, toque de bola e agora vamos aprimorando para o resto do ano. Pergunta de Manuel Nascimento. Biel, aí está a disputa pela artilharia do início da temporada com o Ricardo Goulart. Como é que você pode falar sobre isso? É muito bom para mim disputar a artilharia com o Goulart. Sabemos da história dele, da grandeza dele. Fico feliz com isso e podemos continuar isso até o final do ano. Pergunta de Lucas César. A questão da rotatividade no elenco, você acha que atrapalha ter sequência nos jogos? Eu acho que não, porque tem que ter a rotatividade, porque é muitos jogos e precisamos, em vez de quando, ter semanas cheias. E tem que ter a rotatividade e vamos trabalhar para sempre e estar à disposição de todos. Pergunta de Cival Anjos. Biel, o time ainda está em fase de ajustes, mas você tem feito seus gols. O que você projeta para a temporada 2023? O meu projeto é sempre estar à disposição. Independente de como seja, eu quero estar sempre disposto a ajudar no que for, no gol, na assistência, no carrinho, no que for. Eu só quero estar à disposição. As últimas duas perguntas. A pergunta de Reginaldo Lima. Biel, o time vem tendo dificuldades contra adversários de divisão inferior ou que nem figura em divisões de futebol brasileiro. Isso é uma preocupação para as competições mais difíceis? Eu acho que não, porque um dos fatores que dificultam mais é o campo. Eu acho que quando a gente pega um campo bom mesmo fora de casa, a gente consegue fazer o nosso jogo. Então, eu acho que é mais questão de campo do que do time. Pergunta de João Leira. A última pergunta da coletiva. Biel, na temporada você já fez três gols, ficando próximo da quantidade de gols do ano passado. As finalizações têm tido atenção especial para você no treinamento? Com certeza. Eu tive algumas dificuldades no ano passado. Agora, esse ano, eu comecei diferente. Comecei a treinar muito e espero que consiga fazer mais gols durante o ano. Com certeza.